Confesso nem minha família acreditava, até hoje poucos acreditam Não desiste, nunca desisti, enquanto os alguns falam lançam na pista O silêncio não comete erro, essa frase trouxe inspiração Hoje o progresso é meu sobrenome, então cancela sua emoção Olhei pra trás, só tinha fraco lá, os que tá do lado chegam pra somar Mas tive a superação e sei que lá na frente é o meu lugar Quantas vezes os comédias falaram pra tu parar Eles não querem te ver forte, te querem ver fracassar Deus te deu a vida, também a saúde, e você quer mais o que? Seu sonho não cai do céu, é só levantar e correr Vitória sem raça e sem esforço ainda não conheço Depois que cê conseguir, agradeço a cada tropeço Sem luta não há conquista, então conquiste e lute Chega de apanha pra vida, reflita, pensa e mude Somos Davi, eles Golias e na mente é só pedrada Que deixa eles no chão em coma sem entender nada Que deixa eles no chão em coma sem entender nada Não escute quem tá de fora, recuse todos palpite Siga em frente e acredite Quem tem muito te dá nada e quem tem pouco divide Então seja humilde, siga em frente e acredite Quem tem muito te dá nada e quem tem pouco divide Então seja humilde, siga em frente e acredite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau